Olá, pessoal! Hoje a receita que eu vou trazer pra vocês vai ser de um manjar de coco, gente. Aquela sobremesa antiga do tempo da nossa avó e que era maravilhoso, que todo domingo quando tinha almoço na casa de nossa família, normalmente na casa de nossos avós, tinha essa sobremesa, tinha esse manjar. E esse que eu vou ensinar é aquele tradicional, porque o tradicional, galera, ele não leva leite condensado. E o que eu vou ensinar pra vocês é justamente esse, é realmente aquele manjar original, tradicional, que é super simples e fácil de preparar, rapidinho, fica pronto e é muito pouco ingrediente que gasta essa receita. Então fica aqui e vamos começar. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades vão estar todos aqui embaixo, bem escrito pra vocês, na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá começar. Nessa panela, ainda com fogo desligado, eu vou adicionar o leite, leite líquido, tá? Leite de caixinha. Já coloco aqui também o leite de coco, aquele leite de coco de vidrinho mesmo. Coloco o açúcar, o amido de milho. Aí como eu botei já o amido de milho aqui, eu vou dar uma misturadinha só pra dissolver esse amido de milho aqui, certo? Porque você sabe que o amido de milho, ele tem uma certa facilidade pra formar grumos, tá? Então eu vou mexer aqui pra isso não acontecer, pra não empelotar na minha receita. Aí eu já dissolvo ele agora, ainda com fogo desligado. E já adiciono aqui também o coco ralado, certo? Olha só, você pode usar o coco ralado original mesmo, né? O coco seco de ralado ou o coco de pacotinho, tá bom? Dou uma misturadinha mais uma vez antes de ligar o meu fogo. Mexendo aqui, gente, vou ligar o fogo. Vou deixar ele ficar bem grossinho, né? Como se fosse um aspecto de mingau, né? Ele bem encorpado. E não pode parar de mexer, tá, galera? É mexendo o tempo todo pra não empelotar, pra não grudar no fundo da panela. E aí eu vim aqui mostrar pra vocês. Olha, gente, já engrossou, olha só. Foi bem rapidinho pra engrossar, né? Por conta do amido de milho. Já tá em ponto de mingau, ele já tá bem grossinho. Então aqui você já pode desligar, certo? Olha só, olha o coco, tá vendo? Aqui eu já vou desligar o meu fogo. E imediatamente, e imediatamente já vou passar pra uma forma. Eu untei essa forma com margarina. Agora você pode untar ela com óleo. Óleo, óleo de coco, óleo de soja, óleo que você quiser. Óleo de coco, manteiga, margarina, o que for, certo? Untar bastante, tá, gente? Porque senão, quando a gente joga isso aqui, na hora de desenformar, vai dar um certo nível de dificuldade, tá bom? Então você pode colocar bastante óleo, óleo de coco. Aí o óleo de coco fica o melhor. Eu não tinha óleo de coco aqui, senão eu teria colocado. Fica mais gostoso, já que o manjar é de coco. Então ficaria maravilhoso. Olha só. Se você tiver aquele spray também, né? Pra de coco, ou de algum outro sabor, qualquer outra coisa, você pode colocar aqui também, tá bom? Então eu vou passar pra aqui. Pronto, já coloquei aqui no meu refratário, certo? Na minha forma, vou levar pra gelar agora. Você deixa aí na sua geladeira pra firmar bem, por pelo menos quatro horas aí na sua geladeira, tá bom? E aí quando tiver faltando mais ou menos uns trinta minutinhos pra você tirar da geladeira, você faz a sua calda. A gente vai fazer a calda de ameixa, tá? Então eu vou deixar lá umas quatro horinhas de relógio. Mas quando tiver faltando meia hora pra eu poder tirar, eu vou fazer a calda de ameixa aqui junto com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Já se passaram seis horas de relógio do meu manjar, né? Na forma, lá na geladeira. Já se passaram seis horas. Então eu já posso aqui fazer a caldinha de ameixa, tá bom? Então vamos lá. Eu falei com vocês que é bom deixar um mínimo de quatro horas. O bom é o mínimo de quatro a seis horas. O meu já tem seis horas na geladeira. Então aqui já posso fazer a caldinha dele, tá bom? E depois a gente vai desenformar o nosso manjar e jogar essa caldinha de ameixa por cima. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever, tá bom? Já deixar o sininho ativado pra você receber aí no seu celular todas as notificações de vídeo novo. Já deixar um like nesse vídeo porque me ajuda muito para os próximos vídeos. Então vamos lá. Aqui dentro eu vou colocar o açúcar. Vou colocar um pouquinho de vinagre também, certo? Fiquem tranquilos que não vai ficar com sabor nenhum de vinagre, tá gente? Isso aqui é pra não grudar na panela, não formar grumos na panela, não ficar difícil pra derreter. Dá super certo essa dica aqui, certo? É só um pouquinho mesmo. Agora, eu já vou ligar o meu fogo. Fogo médio. Vou esperar esse açúcar derreter completamente aqui dentro, tá? Pra depois a gente adicionar a água, tá bom? Quando você ver que ele já derreteu, você vai adicionando a água aos poucos. Eu vou mostrar pra vocês aqui quando esse açúcar estiver completamente derretido. Olha só, gente. O açúcar já derreteu completamente. Agora, eu vou adicionar aos poucos a água. Cuidado que vai subir uma fervura, se afasta um pouquinho, tá? Você vai jogando aos poucos. E vai mexendo no mesmo momento. Assim, dessa forma. Olha só. Pode ficar tranquilo que vai dar super certo no final. Já derreteu completamente o açúcar, tá vendo? Então, já posso acrescentar minhas ameixas, tá? E mexo. Por um. E mexo aqui por dois minutinhos. E aí você já pode desligar o fogo, certo? Já vou desligar o meu fogo depois de dois minutinhos aqui, tá? E essa caldinha, ela vai engrossar sozinha agora, certo? Deixa ela aí descansando por uns dez minutinhos aí na panela mesmo, tá bom? E agora vamos desenformar o nosso manjá. Enquanto essa caldinha aqui tá esfriando descansando e encorpando um pouco mais. Vamos lá. Eu coloquei o meu manjá na boca do meu fogão por um minutinho só. Só pra ele desgrudar e ficar mais molinho assim pra na hora desenformar, certo? Vou virar aqui agora numa travessa, gente. Vamos lá. Vamos torcer pra dar tudo certo, né? Que essa é a parte mais difícil. Olha só, gente. Ficou dessa forma aqui por causa do coco. Esses pedacinhos aqui são pedacinhos de coco, tá? Olha. Agora, nós vamos jogar a nossa caldinha aqui por cima desse manjá. Olha só que lindo que ficou, gente. Vamos agora pegar um pedacinho pra ver como que ficou. Olha só, gente. Que maravilha que tá esse manjá de coco. Vou aproveitar, vou jogar um caldinho aqui por cima. E agora vamos pra melhor parte que é experimentar esse manjá maravilhoso. Delicioso, gente. Pode fazer e aprovadíssimo. Lembrando que aqui não é sobremesa de freezer de congelador, é sobremesa de geladeira, tá, gente? Então não coloque no congelador nem pra depois que você fizer o manjá pra ele esfriar mais rápido. Não coloca no freezer. Deixa na geladeira. Tem que ter paciência pra ele esfriar aí uma média de 4 a 6 horas, tá bom? E depois você joga a caldinha de ameixa por cima, tá bom? E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta aqui embaixo. Façam, gente, porque vale muito a pena. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.